10 horas e 26 minutos na viradinha do relógio, o Manhã Bandeirantes está de volta e como nós antecipamos ontem, é claro, em 24 horas de saídinha temporária, já tem beneficiado de volta a cadeia. Por quê? Porque estava descumprindo ou uma medida cautelar que estava imposta pela justiça ou cometendo crime. A gente ainda não tem essa diferenciação de quem estava fazendo o quê, mas alguns dos casos são absurdos, como sempre, e o Guilherme Oliveira vai trazer os detalhes. São quase 200, quase 200 que já estão de volta à cadeia. E aí, Gui, tudo bem? Tudo bem, Lupato? Bom dia para você, para o Sabino, para quem nos acompanha aqui no Manhã Bandeirantes. 180 presos, detentos, beneficiados pela saída temporária aqui no estado de São Paulo, já foram recapturados, isso em 28 horas praticamente. Saída temporária começou ontem, em todo o território paulista, às 6 horas da manhã, vai até a segunda-feira da semana que vem, às 6 horas da tarde. O ouvinte se questionou, ah, o detento que é preso novamente, recapturado, cometendo outro crime ou descumprindo alguma medida judicial. O que acontece com ele? Automaticamente ele perde esse direito, esse benefício à saída temporária. São detentos do regime semiaberto e, se for recapturado, ele volta para o regime fechado, não tem mais o direito à saída temporária, muito menos ao regime semiaberto. Nesta manhã, aqui na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV, falou no Jornal Gente o coordenador de análise e planejamento da Secretaria de Segurança Pública, ao Major Rodrigo Vilardi, que em outras oportunidades também falou com a gente aqui no Manhã Bandeirantes. E ele diz que desses 180, 30 detentos foram recapturados na Cracolândia, no centro da capital paulista. O que acontece? A Justiça de São Paulo não permite que um beneficiário da saída temporária frequente a cena aberta de uso de droga. E a Cracolândia é uma cena aberta de uso de droga. Vamos ouvir o que o Major Rodrigo Vilardi fala a respeito. Ontem, quando começou a saída temporária de setembro, cerca de 35 criminosos foram capturados no fluxo, muitos deles ainda com as roupas do sistema penitenciário. Então, ele mesmo com a vestimenta do sistema penitenciário, ele saiu e foi com essa roupa mesmo para o fluxo, tão certo da impunidade que há décadas vinha reinando. Já estamos com 180 criminosos recapturados e vai aumentar ainda mais até terça-feira que vem. São cerca de 31 mil criminosos que foram liberados nesse período dessa semana. Já foram recapturados, então, 180 e serão recapturados todos aqueles que descumprirem as condições legais. Bom, essa é a terceira saída temporária desse ano no estado de São Paulo. E em todas as saídas temporárias, a polícia de São Paulo está conseguindo recapturar mais detentos. Por quê? Houve um acordo da Secretaria de Segurança Pública com o Tribunal de Justiça, em que policiais militares em patrulha, nas viaturas, conseguem ali, a partir de um sistema, puxar os dados na abordagem. Então, isso facilita para saber se uma pessoa está sendo ou não beneficiada pela saída temporária. E o Rodrigo Major Vilardi fala desses recursos em que a polícia tem agora para conseguir recapturar esses detentos mais facilmente. Desde o ano passado, a Secretaria de Administração Penitenciária e a Secretaria de Segurança Pública fizeram uma parceria com o Tribunal de Justiça, e essas informações foram disponibilizadas para os policiais por meios dos terminais de dados TPD. Então, o policial no celular, hoje, ele consegue já ter essa informação direto. E, então, desde o ano passado, os policiais podem, durante esse período da saída, há uma preparação, há um treinamento, e os policiais, eles, durante a abordagem, quando consultam a situação desse indivíduo, vai aparecer lá que ele está em saída temporária e que ele deveria estar na casa tal, à noite, ou ele deveria estar na cidade tal. Se ele estiver descumprindo, se ele estiver violando essa regra, o grande diferencial, além dessa informação, é que o policial, ele direto, ele já pega esse indivíduo, já recaptura e já leva direto ao presídio. Bom, e aí tem a outra discussão, né, Lupato, que o ouvinte levantou também, você, inclusive, a saída temporária acabou ou não aqui no Brasil, o Congresso derrubou, mas por que está acontecendo ainda no Estado de São Paulo? Porque só novos presos, desde abril, que não vão ter direito à saída temporária, os que já vinham tendo esse benefício, vão continuar tendo, até que ou cumpram toda a pena ou aconteça alguma outra coisa, como descumprir alguma medida judicial, cometer outro crime e perder esse benefício, e aí não terá novamente. Já houve a primeira saída temporária nesse ano em março, a segunda em junho, essa de setembro, todas que são uma semana, e agora vai ter uma última saída temporária, que é um pouco mais de uma semana, que aí leva a semana de Natal e também de Ano Novo no fim do ano, pessoal. É importante a gente lembrar, só um ponto, Sabino, que ontem um ouvinte até perguntou, mas por que essa data foi escolhida? É porque antes era atrelada a alguma data comemorativa, dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, mas aí alguns dos presos que eram condenados pela morte do pai, da mãe, do filho, saíam nessas datas, começou a gerar uma indignação enorme entre a população. Aí eles mudaram, e agora só tem, só tem a data definida pela Justiça, pela Secretaria da Segurança Pública. É, e lembrando que esses são os recuperados, fora aqueles que estão descumprindo as ordens e que não foram localizados, não foram recuperados. Esses são só os recuperados, hein? Então, os recuperados. E isso sempre acontece, né? Por volta de 5% dos presos que recebem o benefício da saidinha, não voltam. 5%. É um número alto, passa de mil presos. E aí a gente vai vendo que, apesar dessa restrição já imposta a novos crimes, não existe mais a saidinha para quem está no semiaberto, a gente não tem o efeito prático disso nos números. O Major Rodrigo Villardi disse que são aproximadamente 31 mil detentos nas ruas até segunda-feira. Ou seja, continua um número médio acima dos 30 mil que recebem esse benefício. Bom, vamos agora conversar com a Duda Vasconcelos, da Band Vale FM, porque na região temos a penitenciária de Tremembé, que eu odeio esse nome, mas talvez você ouvinte relacione. É a prisão dos famosos, aqueles que se envolveram em crimes de grande repercussão. E aí, depois que cumprem os requisitos legais previstos em lei para que saiam no regime semiaberto, eles também são beneficiados na saidinha. Alguns deixaram o presídio de Tremembé ontem, até publicação na rede social já fizeram. Bom dia, Duda. Tudo bem com você? Bom dia, Lutato. Bom dia, Sabino. Exatamente. Momento depois de deixar a cadeia dos famosos, o Christian Cravinhos, que foi condenado pela assassinata dos pais da Suzane Von Stoffen, postou uma selfie dentro do carro com seu irmão, Daniel Cravinhos, e ele escreveu na legenda, chegando em casa, família, eu amo você. O Christian cumpre pena aqui na P2 de Tremembé e progrediu para o regime aberto em 2017. Ele voltou a cumprir pena em regime semiaberto no ano seguinte, após ser coagrado tentando subornar policiais militares. Mas, com essa nova saidinha, ele pôde deixar temporariamente a unidade presional. Ele, então, postou essa selfie indo para a casa dele. E aí, o seu irmão, Daniel Cravinhos, que também foi condenado pelo assassinato da Suzane Von Stoffen, comentou, seja sempre muito bem-vindo, irmão. O Christian está tentando progredir que o regime é aberto, ele ainda aguarda uma decisão da Justiça sobre a possibilidade de cumprir o restante de sua pena em liberdade. O Daniel foi condenado há 39 anos e 6 meses de cadeia e já cumpriu regime aberto desde 2018. Além do Christian Cravinhos, ontem o Lindenberg Alves, que foi condenado pelo assassinato da Eloá Pimentel em 2008, também foi um dos presos aqui da P2 de Tremembé e foi beneficiado pela saidinha. O jogador Robinho, o Fernando Sastre, o Thiago Brenan, que também estão na P2, não tiveram benefício porque eles não cumprem o regime. Desculpa, não cumprem o crime em regime semiaberto. Eu volto com você. Obrigado, viu, a Duda Vasconcelos, trazendo essa publicação aí nas redes sociais que chama atenção, né? O preso publicando ali, aparecendo no Instagram, em uma rede social, nesse período de saidinha. É indignante mesmo, né? Como que a gente vai pensar nisso? Como que a gente vai imaginar que tá em casa, tá curtindo com a família, um cara que é condenado por dois homicídios? Por ter participado de dois homicídios? É... revoltante. Música Música